Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas Quero saudar a todos A todos que estão nos acompanhando Eu saúdo a todos Na sexta-feira da misericórdia Jesus misericordioso A misericórdia divina que nos vem Pelas santas chagas de Jesus Eu repito A misericórdia divina que nos vem Pelas santas chagas de Jesus Quero saudar a todos Em plena novena de Jesus das santas chagas São José pelos desempregados São José pelos desempregados São José rogai por nós Quero saudar a todos A partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs Cujos nomes Cito neste momento Saúdo a você que me acompanha Pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Canal aberto pelas plataformas digitais Aplicativos YouTube Padre Manzotti O mundo inteiro YouTube Padre Manzotti Você já se inscreveu? Você me acompanha? Também nas redes sociais Instagram No TikTok No Twitter Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos Um homem rico Tinha um administrador Que foi acusado De esbanjar seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isso que ouço A teu respeito Presta contas Da tua administração Já não podes mais Administrar meus bens Então o administrador Começou a refletir O Senhor vai tirar A administração O que posso fazer? Cavar não tenho forças Mendigar tenho vergonha Ah Já sei o que vou fazer Chamou o primeiro E disse Quando deves ao meu patrão Ele respondeu Sem barris de óleo Senta Pega depressa Escreve cinquenta Depois ao outro E tu Quanto deves de trigo E assim por diante E o Senhor Elogiou O administrador Desonesto Porque ele agiu Com esperteza Com efeito Os filhos Deste mundo São mais esperto Em seus negócios Do que os filhos Da luz Primeiro ponto E fundamental Jesus Não elogiou A safadeza Ele usou Um exemplo Para dizer Quando se trata De negócios Deste mundo As pessoas Se dizem Espertas Rápidas E jamais Aceitam perder Quando se trata Das coisas de Deus São lentas Preguiçosas Ficam adiando Não usam De empenho Senhor Eu quero progredir Na vida espiritual E venho pedir Senhor Faça um milagre Na minha vida Tira as escamas Dos meus olhos Dá-me empenho Na evangelização Dá-me empenho Nas coisas de Deus Senhor Eu te peço A graça Dá-me a graça Senhor De ser Uma pessoa melhor Faça um milagre Na minha vida Senhor Faça um milagre Em minha vida Em toda Minha vida Faça um milagre E cura Minhas feridas Quais são as feridas Que você gostaria De pedir Senhor Curai-me Quais são as feridas Pessoais Físicas Emocionais Faça um milagre Jesus Faça um milagre Senhor Faça um milagre E cura minhas feridas Fez o cego Enxergar O paralítico Andar Muito mais Deus Deus De bondade Deus De misericórdia Eu proclamo Teu santo nome Senhor Mas eu te peço Senhor Mais do que isso Por aqueles que se recomendam As nossas orações Jesus Jesus Cante Proclame o nome De Jesus Você que está me ouvindo Pelo rádio Você que está me vendo Pela TV Pela internet Diga a Jesus Diga a Jesus Meu Senhor Proclame o nome Do Senhor Dentro da sua casa Você que está Você que está numa fila Para ser atendido No médico Num hospital Você que está Com medo De enfrentar Um problema judicial Você que está Com receio De enfrentar Um exame E o resultado Deste exame Você que está Com medo De aceitar Que precisa Ajuda Ajuda De um psicólogo De um psiquiatra Diga Faça um milagre Jesus Liberte Esta pessoa Do alcoolismo Liberte Senhor Esta pessoa Do cigarro Liberte Senhor Da depressão Faça um milagre Senhor Em toda Minha vida Cante Cante Ao Senhor Faça um milagre Jesus É o que eu mais Peço E suplico Fez o cego Enxergar Eterno Pai Eu vos ofereço As sandais chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas Almas Nós só Começamos o programa Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Partilha de vida Leitura orante Voltamos já Filhos e filhas Escute este testemunho de fé Aqui é Aqui é a Yara De Irati Paraná Gostaria de falar Várias Bêncios e graças recebidas Mas em especial São duas Moro junto Com meu marido Há 11 anos E nós já tivemos Mais de 20 separações Devido a bebedeira Então de 2019 Para cá Comecei a ouvir O seu programa A minha mãe Já ouvia Há um bom tempo E eu não prestava Atenção Mas aí Me peguei A Jesus da Santa Chaves E comecei De novena em novena Pedindo a libertação Do alcoolismo Para mim E para ele Além de que As nossas separações Foram todas Por causa da bebedeira Então Colocando o nome Nas muralhas Do livro Acompanhando As quinta eucarística Esse ano A graça veio Fomos libertados Eu e ele Do alcoolismo Como Deus Faz a obra Por inteiro mesmo Como Jesus da Santa Chaves É maravilhoso Com certeza Meio passado 19 de agosto Casamos na igreja Graça recebida Graça testemunhada Toga o sino Se é cristão Faça o milagre Jesus Eu tenho cantado Isso sempre Nas adorações Deus colocou No coração Essa música E ó Iara Eu entendo Você Terminar emocionada E chorando Porque Foi muito edificante A sua partilha A Iara Você entendeu Que Ela e o marido Alcoolistas Ela E o marido E de repente Ela se deu conta Que havia brigas E o que é pior Os motivos da briga Alcoolismo Eu digo pior Porque quase Se separaram Mas o bom Dessa história É que Deus mostrou Em tempo E aí Ela disse Jesus A luz das santas E chagas Gente Não é à toa Que eu rezo A missa Com o terço Das santas E chagas Eu faço O programa Com o terço Das santas E chagas Se você olhar Se você olhar Aqui em teu carístico Eu toco O terço Das santas E chagas Às vezes Eu deixo Num lado Deixo Do outro Depois eu pego E a Iara Lá de Irati Iara Que testemunho lindo Meu abraço Irati Onde tem uma imagem Linda de Nossa Senhora Das Graças Uma das maiores Que eu já vi E a Iara Disse Ele largou O álcool Eu larguei O álcool E no dia Dezoito Casaram Na igreja Toca o sino Sacristão Pelas santas E chagas De Jesus Deus Fez o milagre É Jesus Vai Sacristão Sobe aí Meu filho Ó Me emociona Uma história Dessa Porque quando Entra o alcoolismo E o casal Era pra se perder E Jesus Das santas E chagas Foi lá no fundo E falou Vem cá Iara E junto Com o marido E não só tirou Do alcoolismo Como levou Pro altar Deus seja Louvado Rádio Super Najuá FM E a Jussara A diretora Dom Sérgio Artur Braski Da diocese De ponta Helena Que a paz De Jesus Esteja com você Sua benção Padre Você estava escutando? Estava Você viu que testemunho Impressionante Maravilhoso Padre Maravilhoso Diga lá Helena Sua benção Padre Deus abençoe Você fala De onde Serrana Estado De São Paulo Serrana Estado De São Paulo Pois bem E como é que você me acompanha? Pelo aplicativo Youtube Tá bom Pelo aplicativo Youtube Diga lá Helena Ai Padre É que eu sofro Uma depressão Muito forte Muitos problemas Acontecem A gente Eu recaio Eu choro Tenho insólio Eu faço tratamento Com psiquiatra E um dia eu estou bem Outro dia eu só choro Tomo remédio Tá E eu Não sei Às vezes eu estou seguindo O senhor Tem umas coisas Tão lindas Filha Helena Eu vou dizer Eu sei o que você Tá dizendo Você vai assim Oscilando né Tem dia que você Vai pra cima Até você vai Passa um dia bem Verdade Aí chega no outro dia Acorda E de repente A coisa não vai bem E vai pra baixo Helena É lamentável Que você viva Essa oscilação Sim E aí que entra Exatamente Um médico Pra ajudar A não viver Tão oscilante Um pouco De oscilação A gente vive Helena A vida é assim Tem horas Só que a gente Não pode Ir tão lá em cima E tão lá embaixo Ou ficar tão lá embaixo É aí que a fé É aí que a fé tem que sustentar Helena E quando Quando vier aquele Aquele momento assim De desgosto Eu quero que você Lembra de Jesus Da Santa Echaga E diga Jesus Leve embora Esse desgosto Leve embora Essa tristeza E tem algo Que te apega Que te apega Que você se apegue Pra te levantar Entendeu Helena Sim Você quer deixar Um alguém Ou algo Em oração Sim Diga Especialmente eu Minha filha Ana Paula Vera Dias Minha filha Ana Carla Vera Vera Dias Tá Otávio Luiz Vera Dias Tá E Espovo da minha filha Ana Paula Vera Dias Não entendi o último lá não Os povos da minha filha Ana Paula Vera Dias Que no momento estão passando Por uma turbulação Tá bom Tá certo Eu acolho Sim Que Deus abençoe Helena De Serrana São Paulo Acompanha pelo aplicativo Pelo Youtube Dom Moacir José Silva Arquidiocese de Rio Preto Gente Que tal uma peregrinação Ano que vem Dia 1º de outubro Para Holanda Bélgica E Alemanha Quem poderá resistir O Santíssimo Sangue De Jesus Porque a peregrinação É do Santíssimo Sangue De Jesus E Nossa Senhora De Schoenstatt Começa Em Amsterdã Na Basílica De São Nicolau Depois Delphi Depois Bruges Uma das cidades Mais lindas Do mundo E onde exatamente Tem O Santuário Do Preciosíssimo Sangue De Jesus Depois Gent Onde tem a adoração Do Cordeiro Místico Bruxelas Bélgicas A Catedral de São Miguel E do Sagrado Coração De Jesus Depois Banu A Virgem dos Pobres Colônia Colônia Que é uma catedral Na Alemanha Onde segundo a tradição Estão enterrados Os três reis magos Depois então Schoenstatt Schoenstatt É o santuário De Nossa Senhora Rainha Três vezes admirável O primeiro De todo o mundo Muitas cidades no mundo Tem este santuário Mas tudo começou lá Em Schoenstatt Nós iremos em peregrinação Depois em Frankfurt Uma cidade Extremamente Moderna E ao mesmo tempo Gótica Depois nós vamos Para Rudensheim E depois Em Goar Vamos juntos Nessa peregrinação 419-8753-3300 Ou Mande um e-mail peregrinações Arroba Evangelizar É preciso .com.br Escute este testemunho Da tempo Nesta questão Bem rapidinho Por favor Me chamo Jusciele E quero testemunhar Uma graça recebida Na quinta novena De Santa Teresinha Do Menino Jesus Padre Sinto muita enxaqueca E na novena O Senhor colocava Diante de você Uma pessoa com enxaqueca Sou eu, Padre Coloquei a mão na cabeça E pedi a Deus Que tirasse a dor Que me curasse E o Senhor Com sua infinita misericórdia Me curou Padre Quero com meu testemunho Edificar outras As pessoas na fé Obrigada Meu Senhor Jesus Cristo Graça alcançada É graça testemunhada É isso gente Graça alcançada Graça testemunhada Meu grande abraço Jusciele De algum lugar do Brasil As imagens Da adoração eucarística De ontem E você que perdeu ontem E você que perdeu ontem Acompanhe Indique Reze Faça A quinta eucarística Fazendo os santos Pedindo a Deus A santidade Eu vou pedir vale E volto E volto com a leitura orante Volte comigo E me envia teu espírito de luz E me envia teu espírito de luz Para que possamos Renovar o projeto Abracei Você recebeu Um boleto extra Junto com o jornal Faz dez anos É a renovação Do projeto Abracei Dez Mil Crianças Também O objetivo É para que Tenhamos condições Com os gastos extras Do final do ano Décimo terceiro Dos colaboradores Mais os impostos Queridos filhos e filhas Faça a sua doação Através do boleto amarelo Junto com a edição Do mês de novembro Pelo site Pelo banner E a renovação Do projeto Abracei Acontecerá No dia dezesseis Bom O que que tem dia dezesseis Padre Missa Por um Natal Solidário Onde Quer dizer Em Curitiba Na praça Nossa Senhora Da Salete Na Cândido de Abreu Às quinze horas E será no dia dezesseis Missa Por um Natal Solidário Eu convido a todos A estarem presentes É verdadeiramente Missa Em um show De evangelização Convido você A estar lá E na verdade De todo o Brasil Você pode chegar No dia catorze Participar Da quinta eucarística Depois Dia quinze Você conhece Curitiba Dia dezesseis Tem o alto De Natal Tem a entronização Do menino Jesus É lindo Meus irmãos Um momento Maravilhoso Participe Do Natal Solidário E viva um pouco Deste clima Do Natal Filhos amados Tudo isso No evangelizar É preciso Agora Vamos escutar Sobre a leitura Orante Por favor Aqui é Joyce Sou de Manaus Amazonas Lhe acompanho Pelo Youtube Eu queria falar Sobre Experiência de Deus Do dia dez Do dez Falava sobre A ressurreição A leitura De Salonicenses Me tocou Bastante Porque perdemos Um sobrinho Recentemente E eu estava Inquieta Estava sem paz Com a perda dele Aconteceram algumas coisas Foi uma perda Muito trágica Num acidente Perdi meu pai Recentemente também Nossa Então estava com espírito Agitado E a leitura De Salonicenses Do dia dez Me tocou muito Me fez refletir E ao final Do programa O senhor colocou Aquela música Que isso canta Com a Joana Da paz E desde então Não deixo de ouvir Aquele louvor Aquele louvor Que me traga Muita paz No meu coração Tenho passado Por dificuldades financeiras E dificuldades no casamento E agora assistindo A quinta-feira eucarística O senhor fala Que não devemos resolver Nada na língua Brigando Ao invés disso Leva um pedaço Do pudim E deixa a consciência De ele cobrar Então pai Estou indo agora Quando terminar A adoração Vou fazer um pudim Vou seguir o seu conselho Vou aderir o pudim Porque na língua mesmo Só tenho conseguido Briga e piorar a situação Muito obrigada Por todos os dias Entrar na minha casa Muito obrigada Por me evangelizar E evangelizar minha família Às vezes meu marido Fala Larga a batina desse padre Você passa o tempo Agarrada na batina desse padre E eu falo pra ele Agradece a Deus Eu estar agarrada Na batina do padre Que assim eu não viro Uma cobra pra cima Você Eita Sagristão Faz ecoar esse negócio aí Ó Você manda O nós lá da rádio Marcelo Ele vai saber fazer Gente do céu E é verdade Ô Ô Ô Joyce E eu lembro desse dia Viu Eu lembro desse dia Que eu me empolguei Empolguei não Eu tava falando E é verdade Primeiro essa música Que eu até Foi tão forte pra mim Aquele dia Que eu levei lá Por evangelizar É preciso Fortaleza E criei esse momento Ah vai ter amanhã Eu gravei lá na Candelária Com a Joana Foi muito forte E Joyce É um hino muito bonito Mas eu lembro desse dia Que eu tava pregando E eu disse assim Que às vezes A pessoa Chega a estar com vontade De pegar um pedaço De coisa E tacar veneno de rato Pra levar pro outro Que dá vontade De macetar Mas que a pessoa Não fosse discutir E foi a palavra de Deus E foi tão forte pra mim Inclusive equipe Vocês estão atentos Aonde vocês estiverem Faz o recorte ali Que a Joyce disse Quero ver isso aí hoje Meu filho Nas redes sociais Que eu não dou conta não Vocês recortam lá E põem Essa história Que é fazer um pudim E chegar pra pessoa E falar Como esse pudim Não com racumim Pudim de verdade A pessoa fica Com remorso É verdade Faz uma pipoca Porque vocês brigaram E deu uma pipoca A pessoa fica Com remorso Que ela fala Meu Deus Eu fiz tudo isso E a pessoa é capaz De me dar um copo d'água Falei tudo isso E a pessoa é capaz De me desejar Uma boa noite Então é a palavra De Deus Não deixe Que o mal vença Pague o mal Com o bem Você entendeu? Alguém te fez Muito mal Pague com o bem Fez muito mal Dá um pudim Fez muito mal Dá uma pipoca Dá um copo Dá um café Com leite Bem feito A pessoa fala Mas caramba Eu não mereço isso Pague O mal Com o bem Meu abraço Joyce De Manaus Eu sei que extrapolei tudo Não tem problema Não estou preocupado E Manaus Lá nos transmite Pela rádio Logos FM Gilson de Oliveira E também A rádio Rio Mar Cardeal Dom Leonardo Ulrich Steiner Que é o Cardeal Arcebispo De Manaus Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Primeira Carta De São Pedro Começa A carta Lembrando Quem escreve Esta carta Não é de Paulo Lembre-se Nós estamos Depois de muito tempo Mudamos O O autor Quem escreve Eu Pedro Nossa Padre Eu não sabia Que São Pedro Escreveu uma carta Pois é Na experiência De Deus Você aprende É catequese Meu filho É catequese São Pedro São Pedro O Pedrão O Homem das Chaves O Pedra Escreveu uma carta A que vamos ler hoje Eu Pedro Apóstolo De Jesus Cristo Escreva esta carta Ao povo de Deus Que vive Espalhado Nas províncias Do ponto Galácia Capadócia Ásia E Bitínia Padre Que área É essa Existe ainda Os nomes Mudaram Mas de modo geral Vocês sabem Onde fica a Turquia Aquela região Da Turquia Grécia Turquia Capadócia É ali Então ali Havia igrejas Cristãs Católicas Vocês foram escolhidos De acordo com o propósito de Deus O Pai E pelo Espírito de Deus Vocês foram feitos Um povo dedicado a Ele Afim De obedecerem a Jesus Cristo E ficarem purificados Pelo Seu Sangue Que vocês tenham mais e mais A graça E a paz de Deus Vou repetir o texto Por mais que rezaremos depois Vocês foram escolhidos De acordo com o propósito de Deus Eu fico só com essa palavra Eu e você Fomos escolhidos Chamados A que? Rezamos depois Retomando um pouco A leitura orante Que inclusive quero lembrar Que a novidade Que você sempre tem No final do dia A leitura orante Editada Para que você possa ter Um melhor contato Com a palavra Hoje diz assim Região do ponto Galácia A capa doce A capa doce A capa doce A ásia A bitina Eu digo que a parte A lei da Grécia A turquia Eu resumi Para você entender Onde existe hoje Onde Corresponderia Hoje Que é uma pena Gente Que sobrou Que sobrou muito pouco Que sobrou muito Eu te peço Senhor Ser purificado Pelo seu sangue Ei Devotos de Jesus Das Santas Chagas Pelo amor de Deus Você que é devoto E reza sempre comigo Terço das Santas Chagas Purificados Pelo seu sangue Pelo seu sangue Eu te peço A graça De ser purificado Pelo seu santíssimo sangue Pelo seu preciosíssimo sangue Jesus Eu peço a graça Derrama teu preciosíssimo sangue Sobre mim Sobre esta pessoa Que está precisando De uma libertação Sobre esta pessoa Que está precisando De uma graça Jesus Eu quero ser purificado Pelo seu sangue No meu pecado Nas minhas falhas Nas minhas omissões Eu peço a graça De ser purificado Pelo seu sangue Nas minhas misérias humanas Ajudai-me Senhor A ser uma pessoa melhor Mais santa Mais convertida Mais misericordiosa Mais comprometida Com teu reino Peça Jesus Jesus Purificai-me com seu sangue Purificai-me com seu sangue Amém Você viu E olha Na próxima reunião Das mensageiras Das capelinhas Na próxima reunião Que você fizer Com teu grupo Leia esse texto Que eu seja Purificado Jesus Com seu preciosíssimo sangue Que vem Das tuas Santas Chagas Amém Belmira Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Padre Você fala de onde? Eu falo de Brasília Meu abraço Brasília Distrito Federal Como que você me acompanha? Eu tenho a rádio Nova Aliança E eu assisto também Pelo Youtube Tá bom Meu abraço Nova Aliança Youtube Diga lá Belmira Padre Eu queria pedir oração Para os meus filhos E tem um deles O meu mais velho Que está preso Oh meu Deus Aí eu queria pedir Muita oração Para eles Nome dele? Tá Você não quer falar Não, não precisa Tá Filha Oi Ele tem esposa Filhos Tem não Padre Ele é solteiro Quantos anos ele tem? Eu sei 28 Quanto tempo ele está preso Filha? É Tem Três anos e meio Eu estou te perguntando Para te tirar um pouco Desse sofrimento E Para Isso Era isso que eu queria Que você respirasse Que é algo Que está ali No teu coração Que dói muito, né? Sim Filha Sim Oi Além dele Você está com outro Algum outro problema Com os filhos? Tem o Gabriel É Que tem 26 anos Padre É E ele também Está fazendo acompanhamento Por causa da depressão Da ansiedade Tá E está fazendo acompanhamento Está indo Psicórdia Na psiquiatra E Só porque eu tenho que Ficar acompanhando, né? Sempre Nas consultas Certo E tem o João Pedro De 15 anos Padre Que ele também Está fazendo acompanhamento Porque Ele é muito É ansioso Muito nervoso Muito agitado Padre Entendi E o pai E teu marido Filha E o teu marido E o meu esposo É Eu queria colocar o nome dele Também, padre Porque Ele bebe Ele está bebendo muito Ultimamente Muito, muito Então Eu estou perguntando Por ele Porque eu queria entender Como que você está lidando Com tudo isso Belmira O que está te fazendo O que está te sustentando O que está te fazendo Viver, filha Ah, eu Vou a lixo Confesso Rezo Entendi Assisto Muito O senhor Na TV Entendi Outros programas Claro Católicos Com certeza E tem a minha cunhada Eu queria deixar o nome dela Também Que é a Alexandrina Que ela me ajuda muito Também E Ela me deu todos os livros Do senhor Todos, todos Entendi Eu queria rezar com a senhora Agora Pode? Pode ser, Belmira? Posso Posso Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar Eu só queria colocar o nome da Alexandrina Minha cunhada Oração Dos meus sobrinhos Murilo e Maria Luísa Tá E do José Maria Que é a esposa da Alexandrina Tá bom, anotei aqui E dos meus filhos E do meu esposo também Então reza comigo Jesus Tá bom Jesus Eu peço Eu peço misericórdia Eu peço misericórdia Sobre os meus filhos Sobre os meus filhos Derrama uma gota do teu preciosíssimo sangue Derrama uma gota do teu preciosíssimo sangue Sobre eles Sobre eles Sobre eles Senhor Vá até a cadeia Vá até a cadeia Vá até a cadeia Onde está meu filho Onde está meu filho Cuida dele Cuida dele Cuida dele Ajude que ele se liberte de todo o mal Ajude Que ele se liberte de todo o mal Ô Senhor Jesus Pega no braço Essa tua filha Pega a Belmira Nos teus braços Jesus Ela tá sofrendo demais Tenha misericórdia Dessa mãe Tenha misericórdia Do Mateus Dos outros filhos Com depressão Pega essa família Pega essa família Senhor E põe nas tuas Santas chagas Cura Jesus Tudo que precisa ser curado Restaura O que precisa ser restaurado Santifica Cada um Cada lembrança Cada momento difícil Mas de modo particular Este filho que está Encarcerado Mas esta mãe Que está encarcerada junto No sofrimento Na dor Naquela preocupação Que ele tá passando Que ele tá comendo Que ele tá vestindo Senhor Curai esta família E o marido dela Que não se refugie na bebida Mas consiga Ajudar a família Amém Que Deus te dê muita força Belmira Amém Deus abençoe Meu abraço A Brasília A Rádio Nova Aliança FM AM Padre Antônio Xavier Minha saudação Ao Cardeal Arcebispo Dom Paulo César Costa De Brasília Eu vou pro intervalo Eu volto Com a novena Novena de São José Pelos Desempregados Volte comigo Hoje Aniversário da Rádio Clube FM 101.5 Curitiba Gente É a nossa Rádio Clube É que a gente distante aqui Rádio Clube FM 101.5 Só toca Sucesso Eu sei Cuja mantenedora É a obra evangelizar É preciso Meu grande abraço A todos Rádio Nova Alternativa FM Moçamba Ceará Nova Tropical FM São Sebastião do Anta Minas Gerais Juritiba Juritiba FM Aracau Ceará Filhos queridos Aproveito para dizer Você quer receber o Jornal do Evangelizador? Eu quero mandar para você Por favor Me permita Entre em contato conosco agora 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Vou repetir 41 3 2 2 1 60 60 Se quer record Coloque A câmera do seu celular E direcione E você vai entrar em contato conosco Segundo Ligue 41 3 2 2 1 60 60 E fale com as nossas atendentes Quando você liga nesse número Você não fala com máquina não São moças Jovens Rapazes Que te atendem Que acolhe seu pedido de oração Isso mesmo Acolhe o seu pedido de oração Para levar as intenções na missa E você se torna um associado Ah Você prefere o WhatsApp? 413 2 2 1 60 60 E a partir de você mandar um oi Quem vai te conduzir É a nossa atendente Virtual Evangelina Isso mesmo Faça parte da obra 413 2 2 2 1 60 60 Filhos queridos Povo amado de Deus Escute este Não Eu quero lembrar Que você pode mandar seus testemunhos Você pode falar Testemunhar De todas as formas Mas também por carta Era isso que eu queria falar Padre, sua benção Eu mando essa carta Não repare a minha letra Para contar dois testemunhos Mas não reparo mesmo Filha Pode ter certeza O primeiro aconteceu com meu filho Teve o apêndice rompido E fez uma infecção Generalizada no abdômen Assim ele permaneceu Por cinco dias Seu quadro clínico Era preocupante Então me apeguei Nas orações E todas as novenas De Jesus Das sanda e chagas Eu ia Todos os dias Na UTI Eu benzia A água Pelo rádio Eu colocava Num Recipiente E passava Nos lábios E na cabeça Padre Eu clamava Uma gota Do preciosíssimo Sangue de Jesus Que fosse derramada Sobre meu filho Meu filho Ficou Vinte e oito Dias Mas graças A Jesus Das sanda e chagas Ele foi curado Meu filho É um milagre De Jesus Das sanda e chagas O segundo testemunho Que tem Sobre minha esposa Que saiu de casa E foi embora Ela ficou Aproximadamente Sessenta dias Fora Sem dar notícia E eu me apeguei Ainda mais A Jesus Das sanda e chagas Terços Novenas Graças a Deus Ela voltou Hoje Estamos juntos Novamente E o amor Voltou entre nós Graça recebida Graça testemunhada É claro Que a gente Omitiu Algumas coisas O nome Ivo José Curitibanos Santa Catarina Graça recebida Graça testemunhada E vamos juntos Apesar da boa vontade De trabalhar De trabalhar A tantos Desempregados O desemprego Causa tantos problemas Na família E na vida pessoal Por isso Senhor Pedimos Daí a graça Do trabalho A quem procura Olhai pelos desempregados São José Providenciai o emprego Para estas pessoas Que apresentamos agora Diga os nomes Das pessoas Diga as intenções É pra você Que você está fazendo Essa novena É por alguém Diga o nome agora Senhor Enquanto estivesse Nesse mundo Foste Como carpinteiro E aprendeste O ofício De São José Tende misericórdia E compaixão Dos desempregados Que querem trabalhar Que precisam Trabalhar Pelas vossas Santas Chagas Iluminaio O caminho Dessas pessoas Para que possam Encontrar O que há tanto tempo Estão procurando São José Providenciai Um trabalho Digno Para estas pessoas Nós cremos Senhor Na vossa palavra Batei A porta Vos será aberta Pelos méritos De vossas Santas Chagas Por intercessão De São José Abri as portas De um emprego A estas pessoas Pelos méritos De vossas Santas Chagas Por intercessão De São José Abri as portas Do emprego Para estas pessoas O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai os remédios Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A música Quem ama Supera Você Pediu para a rádio Irmão tocar? Você Já colocou Na sua lista? Já escutou No Spotify? Quem ama Supera Escuta Indica Evangelizar É preciso Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri